Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal. E também, fazendo várias outras coisas. Então, se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e bora para o vídeo. Fala, eu sou a Tifla, o Eric, mandou-me no próximo vídeo para mais um vídeo de Manifresh, acho que mais um vídeo aqui de evolução, e dessa vez, mano, a gente vai estar fazendo aqui, a pedido de vocês, né, a pedido de vocês, no caso, a evolução do Idem, mano. Então, aqui, eu já botei aqui, ó, o Doutor Animal, o Idem do Albido, de... No caso, de... Ahn... Supremância Helenígena, né? E também aqui o Ion para representar o Miniverse. Então, clássico, Supremância Helenígena e Força Helenígena e o Miniverse. Então, bora pegar isso aqui, ó. Daquele jeito, beleza. E... 3, 2, 1 e... Foi. Se liga no Idem Fisica. Ele não tem, tipo... O único poder dele é... Você pegar e se dividir, tá ligado? Mas bora aqui, ó. Vamos testar aqui o Doutor Animal, pra vocês terem uma noção. Toma, toma, toma. Vamos ver, eu dividi. Vamos ver se ele vai bater no meu clone. Não, ele não bateu. Dividi. Ó, tá vendo? Tá batendo meu clone agora. Meu clone não bate nele. Isso aqui eu não gostei, tá ligado? Mas, ó, eu consigo bater nele de boa. Às vezes sai do foco, mas... Ó, de novo. Pera. Aí, bate. Calma. Bate. Caramba, agora que eu percebi que eu esqueci da carne, velho. Agora que eu percebi que eu esqueci da carne. Mas GG. Já fui Doutor Animal aí. E M mod 1. Pegar uma carninha aqui, né? Porque sem carne não tem como. Porco. Beleza. Perfeito. Mod 0. Ó. E esse foi o Idem do clássico, ó. Bem basicão mesmo, tá ligado? Ó. Top pra caramba. Deixa eu transformar. Vou tirar ele aqui. Vamos botar ele aqui, tá? Agora vamos pegar aqui do Força... Do Supremacia Elenígena, né? No caso, o Super Omnitrix. Nossa. Dei uma breve lagada agora, hein? Oh my God. O que eu penso que tem? Vamos ver. Já tá na quarta playlist. Aqui, ó. O Idem. E? Foi. Ó, o Idem do... Supremacia Elenígena, do Super Omnitrix. Ó, que da hora. Da hora pra caramba. Bora controlar o bidro do chão. Fica aqui, ó. Toma. É, vocês estão vendo que ele tá tirando... Ele tá tirando... Eu tô tirando muita vida dos NPC. Mas isso é... Literalmente... Porque eles têm pouca vida. Eles têm 50 de vida. Um... Um... Muito pouquinho. Por isso que eu peguei e botei 50. Porque, tipo... Pra ser mais rápido e tudo mais, tá ligado? Ó, mas esse aí também foi o Idem... Do Super Omnitrix, ó. Só pra vocês terem uma noção, tipo, ó. Tá vendo? O jeitinho dele. Passou ele com a coisa que muda. É o Omnitrix no peito. Beleza? Vamos tirar ele aqui. Pegar aqui. Aqui. Perfeito. Vou botar de volta. Nice. E vamos pegar agora o Idem de Omniverse, ó. Presume. Fez. E esse aqui já dá uma... Uma... Grande mudada no visual dele, né, ó. Da hora pra caramba. Tá vendo? Bora pra cima. Toma. Clone. Mano, eu queria muito que o clone batesse. Pô, você não vai ver o meu clone, ó. Caramba, aí eu sou chatão, hein. Então vai ser combado por mim. Vai no clone, vai. Vejei. Nossa, meio coração. Ó, uma coisa legal também, ó. Deixa eu fazer. Vamos ver quantos clones eu consigo fazer. O Rink tem esse... 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 No caso, esse tempo, né, pra você fazer clone. Ó, pronto. Piso mais um. Acho que dá pra fazer vários, né. Não tem um limite, eu acho. Ó, tá vendo? E agora se eu destransformar, ó. Pera aí. Deixa eu comer aqui rapidão. Se eu destransformar, ó. Eles estão sumindo, no caso, ó. Tá vendo? Vários Elk Gamers aqui, tá ligado? Topo pra caramba. Se eu destransformar em outro alien, acontece a mesma coisa. Por exemplo, se eu virar aqui uma coisa da hora que dá pra você fazer. É você pegar um alien que multiplica. E virar um gigante, ó. Se liga. Olha isso aqui. Três gigantão. Agora a gente faz isso aqui, ó. Ó, ó. Os dois, eles lançam raio também. Mas é legal fazer isso aqui com eco-eco, mano. Do que com o idem, né. Mas é isso aí. Deixa eu pegar agora aqui. Tirar o Matrix. E mostrar pra vocês o do albido. Acho que, no caso, se esse aqui não vai ter, eu acho que esse aqui também não vai ter. Mas vamos ver. E tem... Não tem o idem. Ou seja, o do recalibrado também não tem o idem. Do B na casa, né. E esse aqui acho que também não vai ter o idem, né. Basicamente. Não. Não tem também. Então. Bora pro próximo mod. Bem, galera. Voltei que eu já tô aqui no Ben 10 3D. Então, bora já pegar aqui, ó. Agora a gente vai ter meio que uma noção de qual que é a força pegada realmente do idem. Porque esse mod aqui realmente ajuda bastante, ó. Ah, por que, velho? Super. Super Power. Vamos fazer o seguinte. Mais fácil. O mod 1. Só pra eu não inject. Melhor jeito de você resolver um bug é você usar essas injeções, tá. Essa injeção aqui, pera aí. No caso... Calma aí. Não dá. Ou porque eu tô no game mod? Eu não consigo. Tá. Nesse mod não é, mas no outro é. No primeiro que eu mostrei, é o melhor jeito. Então, esse aqui. Super Power. Protótico Mini Trick. Prontinho. IMMMOD. IMMMOD 0. Beleza. Vamos ver. E vem aqui. 3, 2, 1. E... Já era. Ó, que da hora. O item, no caso, do clássico, né. Ó. Todo, coitado. Todos os detalhes, pá. É bem parecido com esse daqui da frente, mano. Mas bora lá, ó. Aqui ele tem, no caso, duas habilidades. Que é o criar clone e absorver o clone, né. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos bater no Dr. Animal. Mano, a força é basicamente a mesma. Só que, né. Esse aqui. No caso, eu poderia considerar mais forte. Porque o clone bate. Não dá tanto dano. Mas, ó. Ah, não. Dá sim. Olha o dano que ele dá. Da hora. Dá pra fazer vários. Ó. Bate lá, vai. Da hora, da hora, da hora. Só pra fazer um negócio. Vamos pegar aqui, calma aí. É... Ah, tem que absorver o clone. Não pode desestransformar sem você não absorver o clone, por exemplo. Só posso ver o melhor desafio agora. Porque agora tem clone, né. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar e vai aumentar a vida deles. Cadê? Aqui. E... Começar... Vou botar 100. Você também. 100 no íon também, tá vendo? Eu tava com 50 de vida. Agora ele tá com 100 de vida. Agora sim, o negócio vai ser interessante. No caso, esse hominete já foi. Então, eu vou pular. Não pular não, né. Vou tirar ele. Botar de volta e pegar o... Recalibrado. GG. Vamos ver. Eu acho que ele tá nessa brilhinha aqui. Não, tá na outra. Aqui. Volta. E foi, ó. O do... O íon do protótipo, né. É muito parecido com esse daqui, cara. Muito mesmo. Olha isso aqui. Depois eu quero comparar o do albido, né. Ó. Basicamente, ó. Tá vendo? Só algumas alterações. Mas é igualzinho, velho. Da hora pra caramba. Tá, bora lá então. Deixa eu pegar uns clones aqui. Ó, fiz um clone aqui. Já vou botar ele pra bater no albido. Então, albido. Pode mais um? Já era? Três clone... Será que eu consigo fazer mais? Eu acho que três é um rastro. Não, eu não preciso fazer nada. É só botar os clones e bater. Ó, eu nem preciso bater nele. É só botar os clones, velho. Só ele tá acabando com ele. Caraca. Qual que é o máximo? Acho que o máximo são três. Não, ali tem mais que três. Tem quatro? Nossa, quatro. Agora vamos... Pera aí. O rank eu queria testar. Tá, eu vou fazer mesmo assim. Vamo lá. Ah, eles sumiram. Que droga, velho. Eles sumiram. Ah, então, deixa aqui. Vamos ver. Não é, eu vou deixar, vai. Vamos ver quantos que eu consigo botar. Pode bater ali, bate nele. Deve ter botado 200 de vida. Aí seria mais interessante. A vida dele desce muito rápido, velho. Com três clones. Imagina com quatro. Quatro. Olha isso. Espancando o íon, velho. Ah, quando ele morre, ele... É, quatro, eu acho que acredito que quatro é o máximo que você consegue botar. Cinco com você, né? Bora lá dissenmar, então. Deixa eu remover o cone. Beleza. Voltei. Agora eu vou pegar aqui, ó. Fazer daquele estilo mesmo. Sessenta e nove mil. Quatrocentos e vinte. E, G. N. G. E bora ver o do albido. Três, dois, um e... P. Basicamente a mesma coisa que isso aqui. Só algumas alterações. No caso, na mão, ele tem um meio que umas luvinhas, né? Ó. Mas isso aqui não tem. Não. Pera, tem esses coisas no... Aqui na parte, nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui tem. As costas é a mesma coisa, praticamente. Só que em vez de coisa... Deve que existisse taba-se-fim que eu peguei pra fazer esse... Idem. Agora pra cima, deixa eu ver. Doutor Animal de novo. Pera aí, eu vou remover o clone. Tentar sem clone. Vamo lá, albido. Com honra, vai. Só correi que você dá muito mais dano que eu. Vou ter que te combar bastante. Vai. Vai. Ah, droga. Perdi o combo. Droga. Albido ganhou, velho. Foda. Mas, bora pro próximo mod. Beleza, eu já tô aqui no bem 10 Classic Mode, né? Então, bora pegar já que o Omnitrix. Eu não tenho certeza se tem um item aqui ou não, mas eu acho que tem, mano. Aqui, ó, sabinho. Bora. 3, 2, 1, hein? Olha o Idem. Da hora que não. Coisa, acho que ele vai ter o mesmo poder do Eco Eco, só mais... Vou botar aqui no mod. Mod Survival. Perfeito. Essa vai ter mais... No caso, ó. Ó, consegue fazer clone. Vários clones. E consegue tirar também. F, acho que... Ou é... Calma. É, ou é. F, F. No caso, eu consigo bater num clone pra ele... Como é que eu tiro clone? Como é? É. Ah, saquei. Da hora, agora. Bora testar agora. E um mob. Do mod. Próprio mod mesmo. Cadê? Mob Egg. Perfeito. Quem que é melhor pra testar do que o Vilgax? Não sei. Survival. Gosto de testar com o Vilgax, porque ele tem essa barra ali em cima. Então tem que ser exatamente o dano que dá, tá ligado? EG. Uma filhariazinha, véi. Caraca. Até lagando esse meu mine, véi. Não, tá assim, véi. Da hora, da hora. Deixa eu ver quantos que ele tira na porrada. O Vilgax não tira nada, né? Calma aí, galerinha. Vamos todos morrer aqui. Feio. Morreu. Não, a gente tirou bastante. Até. Bora botar um. Não sei se quanto eu tava treinando. Pode dar uma ajuda, tá ligado? Mas já vimos que não tem limite, véi. Eu acho, pelo menos. Porque pelo menos um limite não... Não é, sei lá, 50 clones. É muito mais que isso. Mas porque eu acho que eu não spawnei mais de 20 clones, eu acho. E já era. Vilgax morreu. Vou pegar aqui, ó. Já era. Agora eu tiro aqui. Eu tô com fome, véi. Tem que tirar aqui. Beleza? Vamos ver se aqui... Eu acho que esse aqui não vai ter, mas... Mas aqui pode dar uma olhada. Mas eu acredito que não vai ter mesmo. Não. E o Super Omnibus também não vai ter, né? Não. Aparentemente, não. Mas, galera. Vou mostrar pra vocês se vocês tenham gostado. E essa foi a evolução do Eden. Lembrando, deixa aí nos comentários. Qual que é a próxima evolução que eu posso estar fazendo, tá ligado? De preferência, que tenha nos três mods. Mas se você não tiver... Tanto faz, só faz, tipo... Por exemplo, que tenha nas... Nas três séries. Bem-dez clássico. Alien Force. Ou os Piranhas Alienígenas. Por exemplo, o Eden não apareceu nos Piranhas Alienígenas. Mas, ele apareceu na abertura. Então, já serve, tá ligado? E mesmo que não apareçam os Piranhas Alienígenas e o Força Alienígenas. Vocês podem estar deixando aí nos comentários. E não também não se esqueça de entrar no grupo do Discord, que ajuda demais. Isso aí. Espero ser gostado. E se você gostou, deixe de deixar o final desse vídeo. E se você quiser. Bye-bye. E aí